Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo de Free Fire Vídeozinho que tá sendo gravado aí, depois da meia-noite aqui do dia 19 de dezembro, mano, que o Free Fire atualizou com esse novo lobby aqui Que tá muito da hora, mano, e olha só que lobby de Natal aí, com uma nevezinha tal, bacana Ainda não entrei na partida pra ver se já tem neve no mapa, né, porque em outros anos o Free Fire sempre trouxe neve Mas entrei aqui porque a gente tá gravando aqui o vídeo, mano, falando aqui do novo evento que chegou Que foi esse aqui, ó, deixa eu achar ele aqui É o evento da Loja Misteriosa, que vai de hoje, dia 19 de dezembro, até o dia 31 de dezembro, galera E a gente vai tentar pegar aí, essa skin aí, e vamos tentar pegar os 90% aí, fazendo aqui uma mandingazinha Um macetezinho, que quem sabe pode ser que dê certo, cara, não é certeza que vai dar certo, tá A gente vai tentar, e vamos ver aí se a gente consegue gravar, né, mano, fazer aí esse vídeo aí pra vocês aí Pegando 90%, se você sabe de algum macetezinho aí pra pegar 90%, cara, já comenta aí no vídeo pra tá ajudando a galera, beleza Mas sem enrolação, bora pro vídeo aqui Primeiro, galera, vamos recuperar, vamos resgatar o evento de recarga, que é o recarga Anjo da Noite Onde você recarregando um diamante, você vai tá ganhando essa caixinha aqui que vem com os pets No caso, eu já tenho todos, então não vai adiantar muita coisa pra mim, mas eu vou tá coletando ela aqui Não vou nem abrir ela, vamos resgatar também aqui a skin do pinguinho, né, mano, do patolina, aliás O pato pinho congelante, mano, skin de natal, muito bonitinha, já vou equipar e depois vou equipar meu patolina E também o evento, ah, o evento não, né, o item aqui, que é essas asas aqui, asas, mochila, né, mochila Anjo da Noite Que diga-se de passagem, mano, combinou muito com a minha skin, não é mesmo? Então já deixa o like aí, vamos coletar aqui e já vamos equipar ela também, cara, tá muito da hora, galera Galera, eu vou tá trazendo novamente os vídeos de Free Fire aqui, então se você curte, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Vamos nós aqui, vamos agora que tem um outro item aqui que apareceu aqui, ó, pra coletar Deixa eu já coletar aqui, coletar as missões semanais aqui, né, que eu não fiz nenhuma hoje, mas já tô coletando aqui E vamos que vamos, então galera, vamos lá pro evento e vamos pegar aqui, então, vamos aqui no eventos Loja Misteriosa e vamos tentar aqui, pegar os 90% Como que a gente vai fazer? A gente vai clicar uma vez, vai contar até 10 e vai clicar novamente, beleza? Aliás, até 9 porque é 90, então vamos lá, descubra o seu desconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E deu 87%, cara, por 3% a gente não pegou os 90 Vamos ver o que a gente consegue comprar aqui com esses diamantes que eu tenho aqui, 730 diamantes Eu vou tentar pegar aqui, ó, tem aqui a skin essa aqui Eu vou lá trocar já pra masculina A gente precisa gastar 155 dimas pra gente pegar essa skin aqui Eu gosto muito de skin masculina, galera, eu jogo bastante com skin masculina Vamos ver aqui, eu já tenho muita coisa daqui Vou pegar a incubadora, levar a próxima incubadora Seria interessante comprar esses tickets, vamos logo comprar Porque ticket, galera, quanto mais tickets você comprar aqui nesses eventos Você vai conseguir com preço muito bom Então compensa você comprar os tickets, beleza? Se você ainda não fez a livraria, também compensa você pegar aqui, beleza? Mas com esses daqui todos eu já tenho, cara, aí complicou Porque esse conjunto aqui eu não tenho, cara Então vai compensar pegar, hein 129 já vou pegar, mano Olha aí, que baratinho, cara Um kit, é, kit não, é Essa skin aqui, ó, cavaleiro cavernoso, mano Que skin bonita, cara Gostei dela, hein Já vou pegar Já, só que eu não vou abrir Vou deixar ela fechada, esse pacote Já vou comprar esse aqui Por que que tá fechado, mano? Por que que não tá dando de comprar ele? Mano, por que que não tá dando de comprar? Não é possível comprar, por quê? Preço atual Ah, eu preciso gastar ainda um diamante, galera Preciso gastar um diamante O que que vem nessa caixa? Pacote brabuíno eu já tenho tudo Essas caras aqui eu também já tenho todo Esse aqui, mano Eu não tenho essas, essas armas É, eu vou comprar essa aqui, mano Eu não tenho aquelas ali Porque aquelas armas ali, é, evolutivas Eu não compro que gasta muito diamante, galera E não é assim, né Pronto, agora habilitou ele aqui Já vamos comprar ele também E pegamos ele aqui, ó Coloca ele com a calça angelical Amarela vai ficar muito chique Não vai não, galera Já vou abrir ele aqui Não vou equipar Porque eu vou equipar ele em partes Beleza? E pronto, galera Pegamos aqui Mudando aqui A premiação A gente que que a gente tem aqui A gente tem mais caixas aqui Já possuo muita coisa aqui Não compensa nem comprar essas paradas, mano Então é isso, galera Consegui 87% Com 700 e poucos diamantes Ou seja, gastei aí Menos de 500 diamantes Gastei uns 400 diamantes Consegui pegar a skin masculina já aqui E a skin secundária aqui De evento que tava, né Essa aqui seria a principal, né E consegui pegar aquela outra masculina Que tava ali também, tá? E aí não tem como você mudar aqui Só tem esses prêmios aqui Então não dá nem de comprar mais nada diferente Feminina eu não vou pegar Porque eu não curto muito skin feminina Então é isso Vamos lá equipar agora ela E vamos ver como é que ficou É como que vai ficar essa skin Com a angelical amarela, beleza? Vamos equipar primeiro o pet Beleza? Já deixa o like, galera Se tu ainda não deixou o like Já deixa o like Tá afim de ganhar uma graninha, galera? Vai aí no primeiro comentário fixado Que tem a Betfair, tá? Que é onde eu tô conseguindo uns trocadinhos Lembrando que é um sitezinho de jogos Então você pode ganhar e pode perder, beleza? Então joguem somente aquele dinheiro Que não vai te fazer falta Você vai aí no primeiro comentário Clica, faz o seu primeiro depósito de 20 reais Recomendo você jogar o double Onde você faz uma aposta E você escolhe se vai ser Pra mais ou pra menos o double Se vai ser preto ou vermelho Ou se você acertar o branco Você ganha aí 14 vezes o valor que você apostar, mano Então passa lá Faz o seu cadastrinho Faz a sua recarga E tenta a sorte ali, mano Que quem sabe você consegue ganhar muita grana aí Beleza? Então é isso Vamos aqui então Pegar aqui a skin do pet Que já tá equipada, bonitinho Ficou da hora, mano Agora vamos equipar a skin masculina Vai ficar muito da hora, mano Olha só O cabelo, cara Eu não quero trocar esse cabelo Porque esse cabelo angelical aqui Eu acho muito da hora ele Eu não vou trocar ele, tá? Só vou trocar a... Os óculos também não vou trocar Porque eu gostei dessa bandana aqui Eu acho muito legal Vou trocar somente a camisa principal Vou colocar essa aqui Porque estamos em clima de Natal, né, galera? Então essa aqui fica legal, mano A calça, né? Claro que eu não vou trocar a calça angelical, mano Não tem nem como, né? O sapato também não Esse sapato não tem que ficar com o meu sapato mesmo Agora o cabelo, cara Seria interessante trocar Mas não vou trocar, não Aquele óculos também Achei ele mentiu Mas não vou trocar O que que temos em coleção? A mochila que a gente já equipou Aqui em outros tem os títulos que a gente ganhou Tem aquela caixinha lá Que eu falei que eu já tenho todos os pets Então não compensa E aqui ainda tem a skin masculina Que eu acabei de pegar ali Que é o Cavaleiro Cavernoso Só que eu não vou abrir ela Porque eu não vou jogar com ela, mano Então não tem utilidade eu abrir Tanto que eu tenho vários outros pacotes aqui Beleza? Então galera, comenta aí O que que você acha? Esse evento tá fácil pra pegar? Veio com um bom desconto? Não veio? Comenta aí o que que você achou Deste evento que chegou hoje Dia 19 de dezembro, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Fiquem todos com Deus E eu fui! Fiquem todos com Deus